Meus amigos, nesse vídeo vou indicar pra vocês só os melhores aplicativos da atualidade pra ganhar dinheiro Aplicativos que realmente estão pagando Vou mostrar prova de pagamento, inclusive fazer até saque ao vivo em alguns desses apps pra mostrar pra vocês E que tal já começarmos aqui com o saque ao vivo, né? Do melhor aplicativo do momento, é o Desfrutar do Dinheiro Um aplicativo que você consegue sacar muito rápido nele E tem várias opções pra você conseguir pontuar Se você já ouviu falar desse aplicativo, tava na dúvida se ele realmente paga ou não Veja o vídeo, porque nesse exato momento eu vou fazer um saque ao vivo Esse aplicativo ele paga na PagSmile, que é uma carteira virtual E da PagSmile você pode transferir depois pra outra conta bancária que você tiver via Pix Quando você for solicitar o pagamento, primeiro você clica aqui em Minha Bolsa, tá? Pra vincular a sua conta da PagSmile Como eu já fiz outros saques aqui com esse aplicativo Essa parte de saque agora minha que eu vou fazer vai ser bem rápido, tá? Por isso já estou avisando pra vocês Com essa pontuação atual que eu tenho Eu poderia facilmente sacar R$50 Mas sendo bem sincero, quando eu clico aqui no R$50, ele não autoriza Ó, agora vai Ele fala que o orçamento atual foi usado e fala pra eu voltar amanhã Mas eu não quero fazer o vídeo amanhã Vou fazer hoje Então vou fazer um saque aqui de R$25, pelo menos pra mostrar pra vocês Vou clicar aqui agora em R$25 Clico em Confirma Retirada, ok ó Retirada realizada com sucesso Beleza, já consegui fazer o saque De R$25 Posso clicar aqui em Minha Bolsa e mostrar pra vocês que eu realmente recebi Ah, outra informação importante É que o aplicativo ele atualizou Ontem ou foi hoje E ele diminuiu as pontuações de saque, tá? Ficou ainda melhor Ele só não diminuiu essa primeira pontuação aqui Pra sacar R$1 Mas tudo bem, né? As outras maiores, que é o que mais importa Ele realmente diminuiu Tá valendo ainda mais a pena E ficou mais fácil ainda Pra gente pontuar nesse app Eu vou testar outro saque aqui de R$25, tá? Eu poderia até fazer outro saque pessoal De R$25, mas infelizmente A gente só pode fazer um saque por dia Aqui no aplicativo Mas eu vou mostrar pra vocês Que ele realmente já me pagou Vejam só pessoal aqui ó O saque de R$25 Que eu acabei de fazer Vocês podem conferir até pelo horário Às 9 horas e 18 minutos Pagou de forma instantânea E esse outro saque aqui de R$25 Foi de outro dia Que eu também fiz o saque aqui desse aplicativo Confirmando aí pra vocês Que ele realmente está pagando Esse é o meu saldo atual Aqui na minha conta da PagSmile E como eu falei pra vocês Posso transferir depois Tranquilamente Pra outro banco meu Via Pix Ou transferência bancária normal Se quiser Mas saiba que será cobrado Apenas uma taxa de R$30 Independente do valor que você tiver Por isso que é melhor você Acumular um valor um pouco maior Antes de fazer essa transferência via Pix Confirmamos que só podemos fazer um saque A cada 24 horas Aqui nesse aplicativo Não vou falar muito sobre ele Eu já expliquei outras vezes aqui no canal Vou explicar de forma resumida Se é a primeira vez que você está vendo esse app Você pode pontuar nele Caminhando, está dando passos Ou simplesmente balançando o celular E depois ao final do dia Você pode converter os passos em pontos Depois você tem mais 3 opções Pra pontuar Que é através do check-in diário Assistindo vídeos Mas é uma quantidade de vídeos limitada Infelizmente ela não é ilimitada E também você pode pontuar Convidando amigos Isso vai te ajudar demais também Outra forma Uma das que eu mais gosto É essa aqui Recompensas diárias de jogos Você vai ganhar pontos Simplesmente jogando Nem assistir anúncio vai ser preciso É só você escolher qualquer um desses jogos Joga e vai receber a pontuação indicada Ah, outra coisa importante Se você não quiser fazer muita coisa no app Só entrar no aplicativo aqui Alguns dias E fazer o check-in Em pouco tempo você já consegue a pontuação de saque Pelo menos do valor mínimo Mas claro, eu recomendo que você faça aqui Algumas atividades pelo menos Outra forma é em ganhar Aqui é que você vai conseguir pontuar mais rápido São opções de aplicativos e jogos Pra você fazer download e pontuar E geralmente a missão dele A tarefa que você tem que fazer É bem fácil Em poucos dias você conclui Geralmente em dois dias Você já recebe a pontuação total aqui da missão O link pra fazer o download desse aplicativo Tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado E pra você que gosta de ganhar pontos E conseguir ganhar dinheiro apenas jogando Sem sobra de dúvidas Esse é o melhor aplicativo É o Uhul E ele paga no Paypal Eu já trouxe esse aplicativo pro canal algumas vezes E também tem prova de pagamento dele Mas vocês não vão ver prova de pagamento minha nesse vídeo Na verdade, quem vai mostrar as provas de pagamento pra vocês É o Oresmar É um inscrito aqui do canal Que consegue ganhar muito dinheiro com esse aplicativo Mostra aí pra eles, Oresmar Opa, bom dia Danilo Tudo bom meu querido? Como é que o senhor tá? Aqui é o meu Paypal Vou mostrar alguns comprovantes De pagamento do Uhul Oito reais Esse aqui eu recebi quarenta No dia dezessete E no dia dezessete mesmo Eu já recebi mais vinte e seis Provando aí que é possível tirar sim Em um dia tirar de setenta Dá até pra tirar mais Vai depender do desempenho Como é que tá tomando o canal? Eu espero que estejam todos bem Aqui a gente tá em ofertas Na parte do... No aplicativo Uhul Certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou baixar todos esses aplicativos aqui E vou conseguir a pontuação em todos Depois que eu fizer isso É bem simples Formata o celular Entra com o mesmo Gmail Baixa o aplicativo Entra na mesma conta E quando você... É... Entrar na conta de novo E entrar em ofertas Vão tá as mesmas ofertas Pra você baixar novamente Então é bem simples Tu pode fazer isso várias vezes Durante o dia Então vou sair aqui ó E vou dizer onde é que tá Localizado Tá bem aqui em presentes Certo? É bem aqui em presentes Entrou Baixou Conseguiu a pontuação em todos Formata o celular Entra na mesma conta No mesmo Gmail E baixa novamente E só repetir isso várias vezes Durante o dia Tá vendo aí meus amigos Que você não precisa ser um youtuber Pra conseguir ganhar dinheiro Com os aplicativos que eu indico Aqui no canal Por Smart conseguiu bolar Uma estratégia própria Percebeu que esse era um bom app Que ele paga Percebeu também uma pequena falha Aí do aplicativo E com isso ele consegue fazer dinheiro Todo dia aqui com esse app Eu sei que nem todos vocês Vão conseguir Seguir as dicas Que ele deu no vídeo né Mas também não precisa tá Se você utilizar o aplicativo De maneira correta Você também consegue sacar sim Beleza? Uma das principais formas Como eu falei É jogando Você escolhe qualquer um dos jogos Clica neles E você vai ganhar pontos ó Só por passar de nível Esse não é por minuto jogado Realmente você tem que avançar Enquanto eu jogo esse jogo Preste atenção aqui na parte de cima Que o alvo é 20 pontos Ou seja Assim que eu fizer 20 pontos Eu passo de nível Recebo aqui a pontuação Simples assim tá Vou clicar agora em comércio e jogo Aqui você pode ver pagamentos Que eu recebo todos os dias De aplicativos que me pagam Apenas pra jogar E com isso Consigo ter uma renda extra mensal De pouco mais de mil reais Você não precisa vender nada Ou ter computador Apenas com seu celular E algumas horas disponíveis por dia Você já consegue fazer uma boa grana Se você quer mesmo fazer uma renda extra Apenas jogando jogos no seu celular Clique aqui embaixo No primeiro link do comentário fixado Pra saber mais E começar a ganhar com jogos Hoje mesmo Gol Ó Vamos ver Eu vou deslizando aqui o dedo Sobre a tela tá Pra controlar os carrinhos Quer dizer Só controlo esse né Que vocês estão vendo aí Esse azul aqui Que é uma Bugatti Muito estilosa O jogo é fácil Pessoal não tem segredo Ó Eita Fui pelo caminho errado Consegui escapar Tô no estilo Velozes e Furiosos aqui Ninguém me segura Sou o próprio Tony Toretto Eita rapaz Agora já era Ainda bem que eu tenho a opção De ganhar vida extra Mas pra isso né Vou assistir um anúncio Beleza Recuperei Ó Vou voltar aqui E já vou passar de nível Vejam que ficou verde lá em cima Se eu quiser Já posso parar aqui E garantir minha pontuação Tá Vou fazer isso Parei Mas como já passei Né Com esses 20 pontos Desafio ao sucesso E você nem ganha Esses 50 pontos aqui Na verdade Você sempre vai receber mais É só clicar aqui Em recompensas De 2 a 10 E você pode receber Até 10 vezes mais Do que esses 50 pontos Olha só Dessa vez Acabou multiplicando por 3 E eu ganhei 150 pontos Algo que vocês tem que saber Aqui sobre esses jogos É que cada um Tem uma quantidade limite De partidas De pontos máximos Que você pode fazer por dia Mas em compensação né Até que tem uma grande Quantidade de jogos Aqui pra você Poder jogar E pontuar bastante Lembrando que toda Essa pontuação máxima Ainda pode ser duplicada Ou aumentada Vezes 10 Vai depender bastante Mas o aplicativo Não depende só disso Pra você pontuar Aqui em atividade Nós temos outras opções Pra pontuar no aplicativo E algumas delas Envolvem um pouco de sorte E se eu fosse vocês Eu não ficava tão esperançoso Nisso Me concentraria apenas Nas atividades Que dependem apenas De mim Pra pontuar Essa primeira Por exemplo Você pode participar De alguns jogos Específicos do aplicativo Mas tem em mente Que você vai precisar Gastar um pouco Já dos pontos Que você tem E aí eu não sei Se é uma parte Tão interessante assim Pra quem tem poucos pontos Eu acho que não é vantajoso Logo abaixo Nós temos essa roleta Aqui ó Que pode ser bem vantajosa Hum Eu tenho 3 giros nela Vamos ver aqui Claro que você pode receber Ou uma pontuação baixa Ou alguns valores baixos também Mas tem uma quantia alta Aí que pode ser liberada Claro que eu acho Que é bem difícil né Que saia esses valores Mais altos aqui da roleta Acabei ganhando 100 pontos Beleza Pode ir lá pro papai Tenho mais 29 giros Ó o giro eu de novo Mais 100 pontos Falei pra vocês né As quantias aqui em dinheiro Podem ser bem mais difíceis Pra sair Tem um dólar 100 dólares 800 Essa aqui acho bem difícil mesmo Ao lado aqui Dessa categoria de atividade Temos a opção de prêmio também Onde realmente Acredito que você Poderia focar aqui Nesse aplicativo Porque é bem vantajoso Aqui vocês podem ver Tarefas pra fazer Download de aplicativos De jogos Podem aparecer também Algumas tarefas de pesquisas Ou coisa do tipo E vejam só A quantidade de moedas Que você vai receber Por cada uma dessas tarefas E você já sabe Que esse é um aplicativo Que realmente paga Então esse tipo de tarefa Se torna bem interessante Porque aqui você consegue Pontuar rápido né E consequentemente Atingir valor de saque Também rápido No item presente Do aplicativo Você vai ter acesso também A outros apps Pra fazer o download E ganhar os pontos Outra opção que você tem Pra ganhar pontos No aplicativo É convidando amigos Aqui vai ter o seu link De convite Falando nisso Pra fazer o saque no app Ou você pode clicar direto Aqui tá na pontuação Que você tem Ou aqui no seu ícone De perfil E eu quase esqueço De falar pra vocês Que assim que você cria Uma conta aqui no app Você pode criar uma conta Utilizando o Facebook Ou o Gmail O aplicativo vai pedir Pra que você coloque Um código de convite Se vocês quiserem Pode colocar o código De convite do canal Que é esse que tá aparecendo Aí do lado Se eu não me engano Não tem nem como Você criar uma conta Se não colocar o código De convite É pré-requisito Do próprio app Vejam que aqui do lado Eu tenho esse valor Em dólares E também a pontuação Essa pontuação Nessas moedas douradas Elas são convertidas diariamente Eu vou clicar aqui em troca Só pra ilustrar Mas é algo que acontece De forma bem simples E natural Aqui no aplicativo Você só precisa fazer O login todos os dias Aqui embaixo São algumas conversões Que eu já fiz no aplicativo Essas quantidades de pontos Aqui foram convertidas Para esses respectivos valores Que vocês estão vendo Aí na tela E a relação de pontos Pra valor de conversão Elas podem mudar diariamente Aqui no aplicativo Ele não tem muito critério Não sei qual é o critério Que ele utiliza Mas pra fazer essa conversão Tá nas moedas Lembre-se apenas De utilizar o app Todos os dias Que aí você só precisa confirmar Se você não fizer isso Corre o risco De você perder suas moedas Tá Pra fazer o saque É só você clicar Em receba seu dinheiro Esse aplicativo Ele paga todos os dias Pessoal Até dia de domingo Todos os dias mesmo E ele tem um horário específico Para liberar o saque É apenas de 3 horas da manhã Até meio dia De todos os dias E assim que ele libera o saque Aqui em cima Fica aparecendo O valor disponível Para saque daquele dia Geralmente em torno De 300 a 250 dólares Por dia E aí ele vai pagando A todo mundo que solicitar Os valores de saque São 1 dólar 2 5 10 30 50 100 300 E até 500 dólares Isso no Paypal Tá Você solicita o pagamento E algumas horas depois 2 3 horas Ele já faz o pagamento É realmente bem rápido Esse aplicativo Por isso que o Wordsmart Se deu tão bem Assim utilizando ele Soube aproveitar Bem demais Ponto negativo É que a gente só consegue Fazer saque aqui Desses valores Uma única vez Sacou o valor Você já não consegue Sacar ele mais Tem que acumular Mais pontos Para conseguir retirar Um valor maior Depois Eu acho que tirando Apenas essa parte Ele se torna Um excelente app Sem sombra de dúvidas É uma boa opção Para você ganhar dinheiro Se você curteu o aplicativo Esse é o nome dele E o link Para fazer o download Também está aqui embaixo No primeiro comentário fixado Eu já saquei R$75 No próximo aplicativo Que eu vou mostrar Para vocês Saquei via Pix Vejam aqui Pelas datas de saque Que foram bem recentes E ainda estou com Saque aqui pendente De outros R$25 Geralmente O prazo de pagamento Desse aplicativo É de 5 até 7 dias úteis Esse aplicativo É bacana demais Também já recomendei Ele aqui no canal E vários inscritos Também já me mandaram Prova de pagamento Dele lá no Instagram Bem simples Para pontuar Nesse app Temos primeiro aqui O check-in diário Só clicar aqui em cima E aí você vai receber Uma pontuação aleatória Geralmente 100 pontos Aqui embaixo Logo na sequência Você vai assistir vídeos E para cada vídeo assistido Você vai ganhar 40 diamantes Ou 40 pontos Clicou Ganhou Aparentemente Essa opção de vídeo É ilimitada Mas eu não tenho certeza Para vocês Mas eu já consegui Utilizar ela muito Não fiquei usando Tanto tempo assim Para ver se realmente Era ilimitada A outra opção É o tap tap Que é o clique e ganhe Mas antes vou mostrar Para vocês Essa aqui Que é o TikToy Achei super interessante E vi que é uma nova atualização Que foi adicionada recentemente Eu até quis vir trazer Antes aqui Esse aplicativo Para vocês Mas acho que estava Esperando o momento certo Para falar sobre Essa atualização Nesse jogo Perdido para essas coisas Já era Não foi dessa vez Ninguém ganhou nada Concluir Vamos de novo Ah pessoal Daquela vez Eu perdi Nem empatei Empatei agora Em outra partida Que eu fui disputar E acabei ganhando 10 diamantes Falei para vocês Eu sou ruim Mas se você for bom Jogo da velha Aproveite para ganhar pontos Em cima dos outros Usuários aqui do aplicativo Quando você ganha Recebe 40 diamantes Então vou clicar aqui Em concluir Se quiser posso Continuar jogando Mas está bom Já perdi demais Essa outra opção Agora o tap tap Ela é bem mais simples Você só precisa Ficar clicando Aqui na tela E você vai ganhar Sempre 10 diamantes Assim que concluir Na verdade Foram 100 dessa vez Então vou clicar em coletar Atualizou E acho que a pontuação Ficou ainda maior Essa opção Meus amigos Que sim É limitada E você pode utilizar O dia todo Aqui no aplicativo Dessa vez Está vendo Foram 10 diamantes Acho que ali Como foi o primeiro clique Na primeira atividade Do dia Eu acabei ganhando 100 diamantes Mas geralmente São 10 Outra opção São as ofertas Da offertoro Que é aquelas missões Para você fazer Download de jogos De aplicativos Também tem algumas pesquisas Aqui E você vai receber Diamantes Por isso Tipo de tarefa Já bem conhecido Como esse é um aplicativo Que paga Eu sempre recomendo Que você faça Essas tarefas Porque compensa demais Vai te ajudar A conseguir sacar Bem mais rápido Também Não para por aí Você ainda pode Pontuar mais Nesse aplicativo É só clicar Aqui em cima Nessas três listras E você tem a opção Do indicar Ao você indicar Amigos Aqui para o aplicativo Você vai ganhar Até 2.500 diamantes Para cada amigo Isso aí realmente Vai te ajudar demais A conseguir sacar Bem rápido Aqui embaixo Fica o seu código De convite Logo abaixo Você vai ter acesso Ao seu link De indicação E se você já quiser Entrar no aplicativo Ganhando mil diamantes Também Aqui em siram código Você pode colocar O código de convite Do canal Que é esse Que você está vendo Aí na tela Não é obrigatório Se você quiser E tiver o código De outra pessoa De prioridade Mas se não achar Nenhum outro código Aí eu recomendo Que coloque realmente Do canal Para fazer o saque Nós clicamos de novo Aqui nessas três listras E agora em resgatar Nele meus amigos Você pode sacar No Pix E também no Paypal Tem outras opções Como diamante Do Free Fire E gift card Do Google Play Mas acho que vocês Não vão querer E para todo mundo Que é aqui do Brasil Que for usar o aplicativo De preferência Realmente em sacar Pelo Pix Porque no Paypal Será cobrada Uma taxa E você não vai receber O valor integral Que é esse Que vocês estão vendo Aí É uma taxa pequena Mas no Pix Você recebe Todos os valores A gente pode sacar R$4, R$10 E R$25 no Pix Como vocês viram lá Com a prova de pagamento Que eu mostrei Para vocês Com aqueles saques De R$25 Que eu já fiz No aplicativo Para sacar esse valor Nós vamos precisar De R$250 mil diamantes Para sacar os R$4 É mais simples Vamos precisar De apenas R$40 mil diamantes Sinceramente Acho que a gente consegue Acumular essa pontuação Com uma certa facilidade Realmente Vocês viram Que tem várias opções Aqui Que você pode pontuar Nesse aplicativo Está aqui o nome Do aplicativo E o link Para fazer o download Dele também Está aqui embaixo No primeiro comentário Fixado Antes de sair do vídeo Se você curtiu Não esqueça De deixar o like De se inscrever No canal Se ainda não for inscrito E ative o sino De notificações O vídeo de hoje Foi dedicado especialmente Para essa galera Que está aparecendo Aí na tela Um forte abraço Para todos vocês E muito obrigado Nos vemos Em um dos próximos vídeos E agora Bora fazer dinheiro